Bom dia gente, resumindo, só quem foi a parte mesmo foi o Igarapé Grande e Bernardo Mearim, viu? Se vocês conferirem aí, a gente deu 63, 64% mais ou menos, Igarapé Grande e Bernardo Mearim. Os demais, a gente ganhou entre eles dela, mas não foi com muita vantagem. Em Pedreiras foi uma vergonha, ficamos em terceiro lugar, perdemos até por Laésio. Lago da Pedra perdemos, Lago do Rodrigo perdemos, Lago do Junco perdemos. Esperantinópolis ficamos em terceiro lugar, São Raimundo da Cabezinha, tínhamos 300 votos, só uma vergonha. São Roberto, outra vergonha. Poção de Pedra perdemos, resumindo, São Luís foi uma vergonha, em terceiro lugar tiramos só 80 mil votos. Enquanto o Brandão tirou 250 mil, Interatriz em terceiro lugar, outra vergonha. Timon, perdemos em Timon. Se quiser, é só falar aqui, não sei o que, Timon, aquele negócio todo. Resumindo, só Igarapé Grande e Bernardo Mearim, viu gente? Então, aqueles vídeos, esse negócio todo aí, era tudo fantasia, viu? Tá. Tchau. Tchau.